Que rara flor surgiu lá na Calunga De uma cor que nunca se viu Em meio a coroa de espinho Uma rosa negra surgiu Tão negra como a asa da grauna Tão negra como a noite sem luar Parecendo feita de viludo Nasceu sem ninguém plantar A dona dessa rosa é tão linda E gosta de bailar sob o luar Seu nome é o mesmo da rosa Ela atende se você lhe chamar Recombo tira a rosa negra da Calunga É forte sua força, é seu poder Que fez nascer tão linda a rosa Onde só espinho iria ver Sabe os mistérios da magia Sabe trabalhar como ninguém Peça tudo aquilo que deseja Mas não se esqueça de pedir só o bem Que rara flor surgiu lá na Calunga De uma cor que nunca se viu Em meio a coroa de espinho Uma rosa negra surgiu Tão negra como a asa da grauna Tão negra como a noite sem luar Parecendo feita de viludo Nasceu sem ninguém plantar A dona dessa rosa é tão linda E gosta de bailar sob o luar Seu nome é o mesmo da rosa Ela atende se você lhe chamar Recombo tira a rosa negra da Calunga É forte sua força, é seu poder Que fez nascer tão linda a rosa Onde só espinho iria ver Sabe os mistérios da magia Sabe trabalhar como ninguém Peça tudo aquilo que deseja Mas não se esqueça de pedir só o bem Sabe os mistérios da magia Sabe trabalhar como ninguém Peça tudo aquilo que deseja Mas não se esqueça de pedir só o bem Mas não se esqueça de pedir só o bem